Música Outubro 2000, Brasília, Distrito Federal Caro Sr. Orlando, recentemente a revista Veja publicou um suplemento sobre os 500 anos do Brasil Lá havia um pequeno artigo sobre o Papa Alexandre VI Este artigo apresentava aquele Papa como um homem sem qualquer virtude Apegado a prostituição e a todos os tipos de pecados Inclusive o artigo dizia que o Papa era o pai de Santa Catarina O artigo deixava entender que os Papas eram escolhidos segundo interesses políticos da época E que muitos bispos eram nomeados apenas para atender a estes interesses A revista apresentou a Igreja como movida apenas por interesses políticos E que os padres que reclamaram dessa conduta da Igreja Foram perseguidos e excomungados Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a Igreja Católica na Idade Média E se ela representava os interesses de Deus na Terra Mesmo mergulhada no pecado e portanto entregue nas mãos de Satanás Outro dia ouvi um comentário de que a grande prostituta citada no livro de Apocalipse Seria a Igreja Católica Romana Que deixou de ser a noiva de Cristo e se prostituiu na idolatria Eu gostaria de saber qual é a interpretação dos senhores para esta passagem da Bíblia Meus parabéns pelo artigo Viva o Papa Eu gostaria de saber como poderemos ter a certeza de que o sucessor de São Pedro está em Roma Em que situação fica o patriarca da Igreja Ortodoxa? Tivemos papas sem qualidades morais para dirigir até mesmo um bordel Esses papas poderiam ser chamados de sucessores de São Pedro? Se alguns papas viviam em prostituição, eles estavam servindo a Deus ou a Satanás? Que autoridade tem o homem para dizer quem representa Cristo na Terra? Em especial, seu escolhido vive em prostituição Quanto ao assunto dízimo, eu gostaria que o senhor complementasse sua resposta Com um breve comentário sobre as passagens da Bíblia que falam sobre o dízimo Meus parabéns também pelo seu artigo com o título Dominus Iesus Viva! Viva o Papa! Gostaria de saber se este documento da Congregação para a Doutrina da Fé Já reflete a luta travada no Vaticano pela sucessão do Papa João Paulo II Prezado, salve Maria! Perdoe-me a demora em responder suas cartas Eu estava na Europa e chegando apressei-me em respondê-las Darei uma resposta em conjunto às seis perguntas que você me mandou Antes de tudo, agradeço seus elogios A meu trabalho sobre Adóminos Iesus Isso me faria supor que você é um católico antimodernista Entretanto, outras frases e dúvidas colocadas Além de uma certa ojeriza contra o papado que transparece em suas perguntas Me deixam a impressão de que você é protestante Ou pelo menos está contaminado pelo espírito protestante Vamos às suas questões Inicialmente você me pergunta Baseado numa revista cega de ódio contra a igreja A Veja Que deveria melhor se intitular Não enxergue Se é verdade que o Papa Alexandre VI foi um grande pecador E se isso é certo Como poderia ele governar a igreja estando nas mãos de Satanás Noutra mensagem você me pede que lhe explique como Papas que viviam em prostituição Servindo Satanás Podem ser chamados de sucessores de São Pedro Ainda noutra mensagem Me pede que lhe explique Se a igreja de Roma é a meretriz do Apocalipse Depois noutra carta indaga-se a luta em torno da Adóminos Iesus Reflete a luta pela sucessão de João Paulo II Afinal Indaga por que não há santos canonizados brasileiros E por que não se diz que haja santos no Antigo Testamento Pergunta ainda que livros o Vaticano recomenda ler A respeito da Bíblia e sobre o dízimo Parece-me evidente que essas questões Escondem uma mentalidade protestante antipapal Suas dúvidas, meu caro Se fundam em que você não distingue Entre a pessoa que é o Papa E o Papa enquanto sucessor de Pedro E vigário de Cristo na Terra Quando Cristo deu o poder das chaves ao apóstolo São Pedro Fazendo dele o chefe da igreja A pedra sobre qual ia fundar sua única igreja Prometeu-lhe que as portas do inferno Não prevaleceriam sobre ela E tudo o que Pedro ligasse na Terra Seria ligado no céu E o que ele desligasse na Terra Seria desligado no céu Isto é, que Pedro, sempre que falasse sobre fé e moral Para toda a igreja Com o poder que Cristo lhe concedera Seria infalível Essa promessa dava a Pedro o dom da infalibilidade Nas condições expostas acima Não se concedeu a Pedro o dom da impecabilidade Tanto que logo depois de receber o dom da infalibilidade Como chefe da igreja e vigário de Cristo Simão errou de tal modo que Cristo o chamou de Satanás Mais tarde, negou três vezes o mestre Nos Papas é preciso distinguir, então, o homem e o Papa O homem pode até ser criminoso, como Alexandre VI Mas o Papa continua infalível Porque o dom de Cristo é incontaminável Por isso, um documento dos Carbonários Disse que um Papa como Alexandre VI Com toda a sua corrupção Não serviria para a maçonaria Pois, apesar de seus crimes Jamais escreveu algo contra a fé Enquanto Papa Do mesmo modo, Carol Voitila Pode ter defeitos e mesmo pecados João Paulo II, quando fala como Vigário de Cristo Usando o poder das chaves Sobre fé e moral para toda a igreja Definindo uma questão João Paulo II é infalível Falei do ódio de certas revistas contra a igreja católica Esse ódio da veja, mas não enxergue É tão grande que chega a declarar, como você disse Que Alexandre VI foi pai de Santa Catarina De fato, Alexandre VI teve filhos Antes de ser Papa Mas a filha dele foi Lucrécia Bórgia E não Santa Catarina E a veja nem se preocupa de verificar Qual teria sido essa Santa Catarina Sendo calúnia contra a igreja católica Sempre haverá quem acredite Sem verificar se é verdade ou não Como você engoliu essa besteira Devido à ignorância do repórter da veja E do ódio geral contra o catolicismo Você deveria se perguntar Por que sua prevenção contra o papado Lhe faz aceitar, sem exame maior, calúnias e mentiras Isso indica preconceito e não amor à verdade E você me pergunta como fica a igreja ortodoxa A igreja sismática oriental sem o Papa Fica mal Porque quem não está submetido ao Papa Não está submetido a Cristo E os patriarcas sismáticos de Constantinopla, Moscou, Atenas, Antioquia e etc São sismáticos, estão fora da unidade da igreja Está dito que há um só Deus, uma só fé e um só batismo A igreja de Cristo é uma só E quem está fora dela Não terá salvação Como proclamou o quarto concílio de Latrão Extraeclesia Nula Salus Como Lutero e outros hereges Você me pergunta se a Meretriz De que fala o Apocalipse É a igreja católica É claro que não A igreja católica apostólica romana É a única esposa de Cristo A igreja católica nunca poderá deixar de ser a esposa de Cristo Porque senão a promessa de Cristo De que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela Teria sido uma promessa mentirosa E Cristo não pode mentir Porque Cristo é Deus A Meretriz de que fala o Apocalipse É a sinagoga de Satanás De que fala o mesmo Apocalipse Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 E o que é a sinagoga de Satanás? A igreja é o corpo místico de Cristo Sua cabeça é o próprio Cristo E seus membros são os fiéis batizados Que guardam a fé integralmente Aceitam todos os sacramentos E obedecem ao Papa E aos bispos unidos a Roma A Meretriz, ou a sinagoga de Satanás É constituída por todos Os que são filhos do demônio Querendo fazer a vontade de Satanás Haverá um tempo Em que a sinagoga de Satanás Se instalará como se fosse ela a igreja de Cristo Este será o tempo do anticristo Que ninguém sabe quando virá Porque não há santos brasileiros canonizados Porque não houve ainda, infelizmente Católicos brasileiros dignos dessa honra Quanto aos homens do Antigo Testamento Que foram santos A igreja os declarou todos santos Entretanto, o costume popular Só dá esse título a alguns Como Santo Elias E em Veneza A igreja de São José Sobre os livros recomendados pela igreja A respeito da Sagrada Escritura Você deveria ler os livros dos santos padres Chamam-se Santos Padres Os grandes doutores e santos Dos primeiros séculos da igreja A coleção desses livros Foi publicada por Mini E consta de centenas de volumes Procure lê-los Fará muito bem a você Sobre o dízimo A igreja manteve essa lei Mas, exigindo que seja pago o dízimo Não literalmente 10% Do que se ganhou O mandamento diz para pagar Segundo o costume Porque a igreja, como mãe Se preocupa com a miséria do povo E já que me pede um texto bíblico Sobre o dízimo Lembro-lhe a frase de Cristo Descrevendo o fariseu Que se orgulhava Dizendo a Deus Pago o dízimo De tudo que tenho Lucas capítulo 18 Versículo 12 Incordi és o semper Orlando Fedeli Amém 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 Amém